Primeiro de tudo, com que então? Deixem-me, peraí lá, peraí lá, eu isto tenho que encontrar, fuck. É mais fácil assim, não é nada disto que eu queria. Eu, claro, vim super e per mega preparada, não é? Para esta notícia. Aí está. Com que então? A Square vendeu cenas, Recrualda em 2022, mas versão 8 bits esta, supostamente. Com que então isto aconteceu? Eu tinha guardado alguras, venderam 2x por 10 reais. Eu vi uma notícia, efetivamente, que falava do facto de que, deixem lá ver, onde é que está? Eu queria achar o Embracer, 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 acho que serão estes, pronto. Estes senhoras, aqui estão, na press release deles, e isto é que eu achei interessante, mencionaram especificamente Legacy of Kain. Ok, para aqueles que não sabem, Legacy of Kain teve o último jogo a sair, quando? Uma porrada a tempo! Legacy of Kain é uma das minhas sagas favoritas em termos de jogos, não vou mentir, não os joguei todos, admito. A multiplayer game, não, é este Defiance. Quando é que o Defiance saiu? 2003, há quase 20 anos! Pronto, eles estavam a dizer, o portfólio consiste Tom Raider, Deus X, blá blá blá, e depois temos As well as the additional acquired eye pieces, Legacy of Kain, Thief, e eu vou ser honesta. Eu vi isto e pensei, primeiro, o que é que estará a acontecer na Square para estar a ver esta venda de... Olha, olha, mas é, eu já ouvi rumores de que, como isto tem sido estúdios que não têm rendido muito a Square Enix, a Square simplesmente quis safar sales. Olá aí, gente, bem-vindo, o terça! Há esses rumores de que, aparentemente, a Square está ali, tipo, um bocado insatisfeita, então prefere safar. A Square veio ao público a dizer que quer vender porque se quer focar em NFTs e blockchain e AI e cloud, e eu estou, tipo, hummm, hummm, ok, 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 it's fine, it's fine! Acho que sim, Square, acho que fazes muito bem, 100% de acordo, deixem-me só fazer uma coisa rápida. Ah, o que é que eu estou a dizer? Vamos ver o que é que não está a acontecer na Square, vamos ver o que eles se focam quando as ações valerem um cêntimo. Há quem diga que estão vendidas por custos de japonês vão ser... A Square, eu admito que quando dizem que a Sony vai comprar um estúdio, o meu primeiro pensamento é, é agora, é agora que a Square vai ser vendida à Sony. Is it it? Chegámos lá? Se não chegámos, eu acredito que... Não me espantaria, minimamente, que a Square fosse comprada pela Sony, tipo, relativamente a... Não me espantaria que isso acontecesse, ok? Não me espantaria. No entanto, ouvir a Square dizer que queremos focar na blockchain e em cloud e em AI, não sei o que, eu fico... Why? Atenção, acho que cloud faz sentido, que eles se foquem na cloud. E a AI depende do que é que eles querem dizer com AI. Que vertente da inteligência artificial é mais isso? O que é que vocês querem se focar na inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é muito vasta, não é só, tipo, robozinhos que pensam por si próprios, ok? Não... É outro palavrão, se a pessoa já que anda a ser tirado left and right, left and right. Por isso, o que me preocupa, se a pessoa já é ouvir o blockchain, é tipo... Lembrei-se, o que mais você tem em Square, a lança que matou Jesus, quando? 2 reais! Comprávam! Eu compraria um NFT do Fiat News e da Iuna. A Ubisoft, e se queres-se os próximos big companies a serem compradas pelo Sony ou Microsoft? Não me espantaria minimamente que a Ubisoft, entretanto, fosse comprada. Eu vou até te digo mais, eu preferia mil vezes que a Ubisoft saísse da alçada da EA e fosse por uma alçada de alguém que efetivamente a valorizasse. Porque eu acho que a Ubisoft teve, tipo, uma altura muito fixe e depois teve, tipo, uma queda descomunal com os seus IPs. Tipo, por isso, depois de remake, está completamente em águas de bacalhau que já atrasandam. Ok? Foi literalmente isto, é, já atrasandam. E eu fico um bocado... Não é receosa, porque exagero, receio. Eu não tenho propriamente receio de uma coisa que não é, salvo seja, essencial na vida das pessoas. Mas, faz-me questionar o que porra é que se passa. Deve ter... Mas não digam-me se diz onde vendem merdas para fazer cláudio. Exato! É assim, a não ser que ele esteja muito mal financeiramente, o que seria muito estranho. Por um lado, porque, quer dizer, o Final Fantasy XIV literalmente teve que parar de vender contas. Não é vender contas, perdoem-me. Eu fraseei isto mal. Tiveram que literalmente parar de vender o jogo. Tipo, tu nem ao free trial conseguiste concorrer. Porque estavam com tanta gente que foi do género. We can't, we can't. We gotta stop selling. Stop the selling, stop the selling. Por isso, problemas financeiros... Agora, 300 milhões é pouco! 300 milhões é pouquíssimo! Faltam 3 mexidas no cabelo para as 109. Isso é porque vocês não têm estado atentos. Deve ter a coisa drogada, exatamente. A Sequoia Nix é uma burguesa safada a partir de agora. Eu nem acredito que o ponto de exclamação do cabelo funcionou antes disso. Mas o que é que tem de ser tudo comprado? Hoje em dia, a nossa indústria está um bocado passada a cabeça. Eu vou ser honesta, Ana. Por uma questão muito simples. Quando tu crias uma empresa, tu queres valorizá-la ao máximo para ser vendido. E depois saltas para um próximo projeto. É literalmente isto que a maior parte de... Principalmente em software acontece. E jogos, ao final do dia, são softwares. Chega um ponto que a maneira mais falsa de software que tu reformares é tipo... Fez aqui uns milhões, uns milhares de milhões. We don't fucking care. Have fun. Eu vou de vacances para as Bahamas. É um bocado isso. E é muito comum isso acontecer. E é o que vai continuar a acontecer. E não me espantam. Eu sou rica! Eu sou riquíssima. Se eu tivesse 300 milhões, dizia... Não, não, não. Eu compro. Eu compro. Por favor. Meu. Desertaram. Desertado. Virou literalmente areia aquilo. Get it, prince of pleasure. Areia. Sands of time. Ah, enfim. Mas porquê que tem que ser tudo comprado? Pronto, já. Eu acho que aprendi isto. E todos os jogos, enfim. E todos os jogos Open World do Ubisoft são praticamente iguais. Eu acho que o Ubisoft perdeu muito a qualidade desde que foi comprada pela EA. Não vou mentir. Isto é a minha sensação. Espera, o que é que o Alexandre disse? O que eu li do comunicado a Square, desistimos a apostar em alguns dos nossos IPs para fazer... Claro, mas isso é óbvio. Mas isso é óbvio. Embora eu acho que seja uma péssima altura. Porque os NFTs estão cada vez mais na miséria. Os NFTs já tiveram o seu boom e agora estão indo para baixo. Entretanto, devem voltar ao de cima. Como é óbvio, isto é como tudo. Mas de momento estão um bocado... Um bocado... Pronto, não é? Aquilo não está muito famoso para estes lados. Lara Croft tropeça já faz 300 milhões. Sim. Sim, a Lara... Tom Brady é outro... É outro IP. Que... Também foi vendido com isto tudo, não é? Não é? Mas vamos ver. Não era de Japones Way. Já, mas... It's the money Way. Muito menos comproba as suas tão conhecidas. True, é verdade. É verdade. Mas não me espanta. Não é que posso comprar ações do 7? Só o filme da Alicia Vikander já fez 300 milhões. Não se pode falar bem... Apá, pronto. Mas não me espanta estas compras e não compras e comprarem e venderem. Eu acredito que a Square tenha pensado. Pá, estes gajos não estão a fazer grande dinheiro. Quem quer? Pá, 300 milhões. Excelente. Next. Acho que foi comprado ao desbarato. Honestamente. Para malta que... Onde é que eu ia? Mas eu admito que parte de mim quando a Embracer frisou o Legacy of Kain no meu primeiro pensamento foi... Sim, por favor. Sim, por favor. Eu quero muito um novo... Eu quero muito um novo capítulo na saga Legacy of Kain. Legacy of Kain é um jogo lindíssimo. Quer dizer, agora não está assim tão lindo, não é? Visualmente. Já passou uns anos. Mas eu leio muito bem quando o Legacy of Kain foi oferecido na Big Gamers. Não estou em erro. E eu fiquei simplesmente vicidíssima no jogo. E eu vou querer trazer o jogo para o canal. Porque eu acho que o jogo está mesmo muito... É um... Não sei. É uma saga muito fixe. Há uma coisa que eu acho interessante. Que é o facto de a Embracer ter já uma porrada... Mas uma porrada de estúdios. Não são poucos de todos. Ai, peraí lá. Pela música do Kain das... Ruben, Ruben, Ruben. O que é? O que é que o Ruben mandou aí? Peraí lá. Exatamente. Obrigada, Ruben. Era mesmo isso que eu queria. Pronto. Aqui está. Olha aí para... Ui, cruz. Olha aí para isto. Jesus Cristo. Não quero mais. Onde é que está a Microsoft nisto? Coitada, nem está. Quer dizer, está aqui. Não tinha visto. Tipo, tem muitos estúdios. O Ubisoft não conta porque a maior parte deles são tipo branches da Ubisoft. Sim, estou um bocadinho. Mas bem, com esta gestão de comprar estúdios. Às vezes, muito pouca gente a falar do perigo de onde for. Quando a Microsoft disse que ia comprar a Activision Blizzard, eu também pensei, hum, monopólio. Ok? Não teria até afistido sobre isso. Mas, na verdade, se a gente ter um monopólio implica-te literalmente controlar a indústria toda. E enquanto tiveres neste panorama, não estás propriamente a ter monopólio porque não estás a controlar a indústria toda. Se podermos caminhar para isso, duvido. Até porque, por exemplo, na América há leis contra isso. Vale o que vale, mas há leis contra isso. Mas, podemos dizer é que a Embracer tem uma fatia gigantesca e está tipo... Se estão a ver aquelas pessoas que tipo compram tudo, tudo, tudo e depois têm a casa tipo com o boi da merda. Literalmente. São tipo... Ai, como é que é a expressão em inglês? Hoarders? Acho que é isso. Hoarders. Hoarders. Acho que é isso. O que é isso? Exato. Acomunadores impulsivos. Tipo, pode chegar a este ponto. Tipo, meu, 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 meu. Riquíssimo. Eu sou rica! Romantiza-se de uma forma... Romantiza-se de uma forma... A questão da Microsoft comprar a Activision é a questão toda do que se passou com a Activision Blizzard. Ah, pode ser que a Microsoft consiga salvar toda a merda que se passou na Activision Blizzard. Eu compreendo perfeitamente querer-se e ter ficado feliz por isso. Porque o primeiro pensamento foi... Ok, pode ser que o tio Phil mete a mão naquilo que eu estou ainda para ver. Eu sou cética, sou muito cética, porque ainda não há nada. Embora eu compreenda que ele esteja a jogar pelo seguro, ainda não há nada propriamente em concreto sobre o que é que vai acontecer. Por isso, é um vamos haver. Ou seja, a empresa está rica. Quer dizer, pensa assim... 300 milhões nesta indústria, se for preciso, não é nada. Ok, vamos ser honestos. Vamos ser realistas, não é nada. Se for preciso, 300 milhões nesta indústria, tipo, não é nada. Por isso, a Square disse... Vendo por 300, se a empresa for, tipo, sure. Isso é o meu latte. Estamos a falar de uma situação em que a tendência é o Big Square e a finge-se integrar numa Big Company. E a questão é que entretanto vais ter mais malta a surgir, que depois vão tornando-se maiores e vão ser vendidas. E eu acredito que esse ritmo vai continuar por acontecer. Bom, estamos da época da Blizzard no W3G. StarCraft 2. Está a ver série nos estúdios da Microsoft. Eu, honestamente, digo, onde é que não está a ver? É mais isso. A mim já não me espanta nada. Mas, não sei se é nos estúdios da Microsoft Ruben. Eu acho que é numa das... Num dos estúdios que, tipo, third party deles. Não sei se é a Microsoft ou a Microsoft em si, mas não me espanta minimamente. Não vou dizer que seja bom, porque não é. Mas não me espanta, principalmente no tamanho que a Microsoft tem. Sim, tipo, 300 milhões não é nada. Principalmente quando tens um deal como... Microsoft com Activision Blizzard. Quanto é que foi? Quanto é que a Microsoft buys a Activision Blizzard? Não quero o Reddit. Para que é que eu quero o Reddit? 68.7 mil milhões. Tipo, 300 milhões ao lado e isto não é nada. Para nós, 300 milhões é muito dinheiro, não é? 300 milhões geralmente faço... Isto para dizer o quê? Que basicamente estou... Estou um bocado... Estou para ver. Literalmente estou para ver. Se é... Fico triste, por um lado. Não me espanta, por outro. Eu, neste momento, só quero é que o Embracer pegue no Legacy of Cain e faça um bom trabalho com eles. Porque o Legacy of Cain é uma das minhas sagas abandonadas. As minhas favoritas, porque é neste momento é... Para quem não sabe, Legacy of Cain está... Eu não sei se já os comprei todos. Mas já os comprei praticamente todos. Ainda não comprei o Blood Omen. Pronto, Legacy of Cain, se não estão aqui todos, não está lá muito longe. Pronto, se você ver, Legacy of Cain, Soul Reaver 2, Blood Omen, Defiance, é isso. É que está. Mas vamos ver. É... Fico... Eu, neste momento, estou. O que porra é que está a passar na Square para eles estarem a vender e para irem para a blockchain? Vocês sabem que eu estou um bocado... Hummm... Care it out, care it out. Não é pela tecnologia, é pelo que fazem com ela. Como já disse várias vezes. É literalmente o que fazem com ela. É... Estamos a fazer isto só para... Lá está, o presidente da Square já disse que quer se focar nos NFTs. Porque sim, ele quer monetizar ainda mais os jogos. Mesmo que ele diga... Ah, é o... Como é que se chama? O play to earn, essas coisas todas. O que, por princípio, não me parece mal. Atenção, mas chega um ponto que tu ficas... Vamos saber equilibrar as coisas, malta. Vocês não estão a saber equilibrar as coisas. É esse o problema. Basicamente. Mas... Quero que a Embracer faça um verdadeiro ativo 4. Yeah. Também. A saga Thief... 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 Também é outra. Que bem que podiam... Hummm... Dar ali um revert. By the way... Hummm... Não é sponsor de umas malta... Thief está a um euro na GOG. Aproveitem. Ok? Go, 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 go. Pronto. A notícia a seguir que o Alexandre já está aí a contar. E podemos já passar para ela. Que é... Para bem... Xbox, All Access, PT. Que na altura em que a Xbox... A nova série... A Series X e a Series S saíram... E existiu este Xbox All Access... Que eu na altura vi... E eu pensava genuinamente que ia sair também para Portugal... Mas aparentemente não... Em que pagavas uma mensalidade de 25 euros... Na altura eram 25 dólares, mas vai dar à mesma... E tinhas... E pagavas durante 2 anos... E tinhas... Não estou em R Series S... Com o Game Pass Ultimate incluído. Eu na altura achei que era um preço simplesmente estupendo. Principalmente para a malta que não tem... Consola nenhuma. Ou não tem nenhuma da última geração... E quer simplesmente jogar. Então para uma malta jovem... Tipo o Posca Shops... É simplesmente fantástico. Ok? É um desconto de mais 20 euros. Ou seja, a vantagem é apenas a facilidade... De um pagamento. Aqui a questão é que deixei-me cá confirmar. Aqui está. Obrigada por teres uma coisa direta. Então é assim. Como é que é? Pagas... Obtei uma Series X ou S... A partir de 24... De 25, pronto. Durante 24 meses. Eu sei que a versão exata da Exxon 33... Eu vou ser honesta. Na minha opinião, isto é um excelente negócio. Para a malta que literalmente não tem... Neste momento, nenhum sistema mais recente para jogar. Na minha opinião... Em termos de custo de qualidade... Series S é neste momento... A melhor consola que alguém pode comprar. Na minha opinião... Ponto número 1... Não é cara. Quanto é que custa? 300 euros? Não é cara no... No scope... Eu conheço esta música. Xbox Series S. No scope de... Exato. 300 euros. No scope de... De consolas. Atenção. Por 25 euros por mês... Durante dois anos... Em que tu tens... É um crédito. Sure. Mas é um crédito sem juros. Por isso. Ok. Com a inclusão de... O Game Pass Ultimate. Ou seja... Dá acesso a uma... Pobrada de... De jogos. Mas uma quantidade de jogos... Tipo simplesmente absurda. Na minha opinião... Com vários títulos... Eu acho que isto é excelente. Eu não sabia que não havia em Portugal. Eu pensava que havia. Admito. Eu vi... Há bocado... Não estou em erro no Twitter isto. E fiquei um bocado surpreendida. Porque eu pensava mesmo que já havia cá em Portugal. E afinal não. Não havia. Mas pronto. Olha. Excelente. Chegou. É ótimo para a malta principalmente que queira jogar. Mas não tem tipo... 300 euros assim à cabeça para pagar. Ok. E não esteja para pagar 300 mais 10 euros mensais. É basicamente o preço dos dois. Mas já está. Está a ser diluído. Eu não tinha feito as contas. Perdoem-me. Não tinha feito as contas. Eu acho que é um bom deal. Honestamente. Não tens juros. Não tens nada assim à cabeça de valores exorbitantes. Porque geralmente quando tu pagas mais de x meses já começam os juros no meio. Neste caso é tipo... Pelo que eu percebi não tens nada extra. Por isso parece-me um bom deal. Porque talvez a próxima fosse maior no que toca ao preço do Game Pass. Sim. Mas neste momento o Game Pass na minha opinião está a um preço legítimo. Backwards Compatibility para... Compatibility. 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 Ai. O Annel lançou em PT ao mesmo tempo que no resto do mundo. A sério. Sim. Eu acho que a Xbox Live em Portugal está um bocado escondida. Acho que... Acho que a Sony sempre fez muito mais parte da vida dos portugueses. Dá para jogar Red Dead em 4K. Excelente. Esses serviços não funcionam muito para mim. Porque já tenho uma quantidade absoluta de coisas para jogar. Não me é interessante ter um tempo limitado para jogar. Às vezes levo quase um ano inteiro para um jogo só. Mas isso é legítimo. Mas isso para mim é legítimo. Embora eu tenha a impressão que os jogos que não são da Microsoft. Ou de algum estúdio deles. Fico mais coisa menos coisa um ano no Game Pass. Se eu não percebi mal. O flow. O ritmo. Por isso... Para mim eu penso... Parece-me um bom negócio para malta que geralmente não tem. E não consegue assim tão facilmente... Pagar à cabeça... Esta questão... Da... Eu comprava se o desconto compensasse agora por 20€. Eu já comprei o que eu queria comprar logo de uma vez. Mas Alexandre, isso parece legítimo. Ninguém teria essa opção. Na minha opinião é ter desta opção. Parece-me excelente para a malta que não tem a possibilidade de chegar ali o tempo. Pumba. 300€. Estás a perceber? É só isso. Ainda por cima se for... Principalmente para a malta jovem. Eu penso sempre... Eu penso sempre isto... É para a malta... É para os papais que querem comprar para os filhos. É o meu primeiro pensamento. Porque é... Porque geralmente se um adulto vai comprar para si... Geralmente não tem grande problema em comprar... Um adulto. Eu quando falo num adulto eu falo tipo... Alguém com mais de 30 anos. Se for preciso, ok? Porque... Pronto, não é? Com 20 e tal anos depende muito do teu income. Porque em Portugal nós já sabemos como é que funciona para os jovens. Mas... Para alguém com mais de 30 anos já é normal chegar ali e pagar à cabeça, por exemplo. Agora, para... Imagina, para um pai... Que não está ali para comprar grande... Não gastar grande dinheiro... Mas não quer que o filho deixe de jogar, por exemplo... Já? E tem ali uma porrada de jogos, como já tinha dito. Uma das coisas que tem a brincar, a brincar é o Minecraft. Que os meus adoram. Nunca joguei. Eu sei que é giro, mas nunca joguei. Tem o Minecraft. Parece um jogo excelente para entreter... Entreter e entreter e entreter. E entreter. E se for preciso para a Game Pass. Para além de todos os jogos... Os outros jogos têm. Porque a Game Pass... Brincar... Brincar... Tem... Tem dezenas de jogos. Centenas quase. E a maior parte da malta não joga aos todos. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Aliás, eu queria ver este... Eu encontrei hoje este site. Deixo-lhe mostrar-vos. Que basicamente tem toda a lista de todos os jogos. Como por exemplo... Ora bem. 449 jogos de consola. Tu consegues jogar na consola. Pau! Além de que o ultimate permite jogar no telemóvel. Por isso ainda é um deal mesmo porreiro. Se eu te chegar lá e não dá para jogar na consola. Estás a brincar. Ah ok. Também está no PC. Pronto, pronto, pronto. Já não está a ganhar o valor. Pronto. Epá, 449 jogos na consola. A probabilidade de haver um que te... Satisfaça naquele momento. É grande. Ai, mas já sei. Ok, não sou adulto. Sou adulto. Não, és um pré-adulto. Não, mas sabe o que eu quero dizer? Eu meto 30 para cima. Por já meto 30 para baixo. São jovens, mesmo jovens. Que infelizmente, por por ser, não têm grande capacidade financeira. Para poderem dizer. Epá, toma lá então. 500 euros. Ou 600 euros. Ou sei lá. Quanto é que a porra da polícia. Neste momento está a custar. Playstation 5. Sim. Gimmy, gimmy, gimmy. Ah, não é nada. Isso que... I mean, technically true. Technically true, but technically not true. Eu lembro quando era pequeno, tinha que ser criativo para achar jogos nós para jogar. E há. Também tens o Fortnite. Mas o Fortnite já é gratuito. Por isso... Flash simulator é fixe. Já ouvi dizer que corre muito bem na consola. City Sky's em console deve ser tão bom quando jogar. Não deve. Não deve. Não. Deve ser mesmo mau. 800 euros. Estás a brincar. Eu queria encontrá-la, mas não está a aparecer. Onde é que está assim? Porra, estava difícil, hã? Jesus. Então, o Fortnite tem que encontrar... Também é o Fortnite. Pois, além disso. Um colega de trabalho consigo fácil agora. Mas esse bundle... Não era cega, estava. Era na última coisa. Não é bem falar, mas tem aqui uma coisa que eu queria mostrar. Isto vai me bloquear, não vai. Oh, God. Gostar-nos de um caraço. Vamos tentar não ser bloqueada. Se for bloqueada, eu pôs coisas. Uma notícia que eu queria chamar a atenção, que eu encontrei por acaso no Twitter, que é isto. O Fun Punch Games, que eu nunca ouvi falar, mas que aparentemente é uma empresa portuguesa, por aqui de lado, trabalhou em conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa para criar um jogo educacional mobile para abordar temas mais complexos, sabe? Seja como, por exemplo, sexualidade, se não estou a erro também, o racismo. Mas principalmente, acho que o foco foi mesmo a questão da sexualidade em si. Pronto. Eu achei interessante. Eu estou para experimentar este jogo, para jogar, para ver como é que é. A ideia aqui é tu quase simulares no jogo, que estás efetivamente a interagir com colegas no liceu, no liceu, no secundário. Ok? E tens temáticas como, por exemplo, tens malta transgénero, tens malta bissexual, tens malta homossexual, tens malta não binária, etc. Eu achei interessante, achei que foi uma iniciativa muito porreira da Cruz Vermelha Portuguesa e da abordagem. Por isso, se quiserem ir dar um look, é Play for Equality. Eu não percebo porque é que nós temos que ter tudo em inglês, visto que o jogo ainda por cima é em português. E se não estou em erro, ele está em português. Mas, se não estou em erro, onde é que está? Já vi álgures a falar sobre isto aqui. Related to gender equality, violence in relationship and humor trafficking. Que, para mim, acho que faz todo o sentido que seja abordado na malta mais nova. Eu acho que devia ser abordado obrigatoriamente nos jovens. Nem que seja para uma alerta de, olhem, isto existe, isto acontece. Podem ter estas medidas, principalmente na questão de, por exemplo, violência em relacionamentos, que não é nada em comum em jovens alertar, tipo, estes são os sinais, tenham cuidado. Estes são os contatos que vocês precisarem de ajuda, estes vocês podem fazer, etc, etc. Acho que lá está aquelas conversas super importantes que deviam ser faladas, deviam ser abordadas nas escolas. A ideia que eu tenho é que não são muito, mas já são uns bons anos que eu já não vou à escola, como podem imaginar. E eu queria ver, está aqui, It's available in Portuguese, ok? And it will also be used in some schools across the country to promote dialogue and discussion around its teams. O que eu acho, simplesmente, fantástico. Esta, esta consciência, consciência, ai, é awareness, mas eu queria dizer em português. Mas, esta criação de consciência nestas temáticas, acho que é super importante, principalmente na malta adolescente e pré-adolescente. Por isso, GG na Fun Punch, por ter, ai, minha mãe! Por ter, terem, basicamente, agarrado no desafio e terem no feito. Eu hei de jogar, eu hei de experimentar e, pá, só para dizer, pá, it's a good story, basicamente. Um liceu. É assim que eu dizia, na coisa. Gostam de ser internacionais. Estão mexendo cabelo, Sofia. Eu compreendo, seja para chegar a mais pessoas, um público muito maior, ok? Eu compreendo. Eu compreendo, mas acho que também convém que haja mais comunicação em português, na minha opinião. Porque, sim, que há muita comunicação em inglês, mesmo em estúdios portugueses e isso, e dizendo, não, falem também em português. Vocês, se vocês fazerem e fizerem inglês, vocês, a brincar, a brincar, muitas vezes estão a alienar-se, ou seja, a malta portuguesa. Ok? Porque há N motivos porque é que uma pessoa não consome alguém em inglês. Há N motivos. A cruz vermelha fez com que todas as cruzes vermelhas, no dom de vidas, virassem verdes. Não ficaram satisfeitas, então as cruzes vermelhas viraram piolas. Como assim? A sério? Porquê? Porque eram vermelhas? As cruzes eram vermelhas? Mas é há de comum em jovens a violência das relações, sim. Sim, que a Diana não conhece. Pronto. Mas é bom, é bom, lá está. Acho que não há muita consciência destes problemas. Pode ser, eu, por lado, o meu lado cético diz, eu devido que lhes faça diferença, ok? Por outro lado digo, why not? É uma iniciativa, se correr bem, se correr mal, se correr bem, yes, boa, win. Se não correr, olha, pelo menos tentou-se, é preferível tentar-se e não acontecer nada do que nem sequer tentar. Então, moço, posto isto, não tenho mais notícias, salvo seja relevante, que eu tenho apanhado.